Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje eu estou vendo para vocês mais um vídeo de gameplay comentado que de gameplay não tem nada Nesse vídeo de hoje vocês vão ver um pouquinho mais do meu novo headset que eu ganhei da loja fatality.com.br A loja vai estar aí na descrição para vocês darem uma olhada, no final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a loja Tá, loja bem bacana de acessórios gamers de PC, bem legal É o seguinte, esse headset eu ganhei, é um headset da marca Ozone, chama-se Onda 38X 3HX E eu ia fazer um unboxing para vocês, eu tentei fazer unboxing, só que não consegui por quê? Porque eu tenho que gravar com o meu celular, tá, e eu tenho que segurar o celular e gravar ao mesmo tempo Então não tinha como eu fazer tudo isso, desinboxar, né, com uma qualidade boa Então eu acabei fazendo o que? Eu acabei tirando ele, acabei abrindo ele, tá, mostrei a caixa para vocês E depois eu vou mostrar para vocês ele aberto já, vou dar um pouco da minha opinião Depois de já ter usado um pouquinho, então segue o vídeo aí para vocês, espero que vocês gostem E se você está se perguntando sobre Face, assiste o vídeo até o final que eu tenho um recado para você lá no final, beleza? Então é isso aí, curtam o vídeo aí, se possível dê um like em favorito caso gostem E não deixem de acessar a loja da Fatality que vai estar na descrição Let's go! Então, ó, aqui está o fone, ó, vocês estão vendo a caixa dele É... Eu fiz um corte rapidão porque não deu certo eu abrir a caixa ali do correio juntamente com o telefone na mão Não tinha ficado muito bom Mas essa aqui é a caixa dele, é uma caixa bem bonita, como vocês podem ver o fone chama-se Onda 38X 3HX da marca Ozone, ó Vamos ver se a câmera dá uma focada aqui Olha só, Universal Gaming Headset, aí focou Aqui em cima, ó, compatível com Xbox 360, Playstation 3 e PC Então está aí, compatível com as três plataformas Capa bem bonita que tem o controle de mão dele, ó Vamos dar uma olhada aqui do lado Atrás do lado, nada diferente E aqui atrás, ó Mais uma vez, Universal Gaming Headset Ultra confortável, aliás, uma das coisas que mais me falaram bem Na verdade, as reviews que eu li, o que mais falava bem sobre ele era a confortabilidade Dizem que ele é bastante confortável Aqui temos também mais outras informações, ó Principalmente aqui, ó, LED Ozone logo Pra quem não sabe, ele tem aqui o logo da Ozone aqui no canto E ali é um LED, né, igual alguns outros headsets por aí no mercado também tem E ele também tem um microfone que sai, né Ele é um microfone que você pode tirar do headset, bem bacana Aqui tem as linguagens, inglês, espanhol, português Tem várias outras, francês, japonês, coreano É, que mais? Deus, que eu nem sei que... Acho que é alemão, né? Não sei, não tenho certeza Bom, anyway Então tá aí, essa aqui é a caixa dele Olha só, aqui tem mais outras informações Bem bacana Então tá aí, agora vamos então abri-lo de vez, né Abrir a caixa pra ver o headset na minha mão Ver como é que ele vai funcionar certinho Vamos lá Fala galera, tô de volta e agora aqui, né Já com o headset desembalado Olha só a gambierra que eu fiz pra poder conseguir gravar isso aqui pra vocês Olhem só Vou puxar o celular aqui, ó Olha só, tô numa mesa aqui Tá vendo? Aqui é uma cadeira O que eu tô fazendo é simplesmente colocar o celular apoiado na mesa Tá? E eu vou usando a cadeira Como se fosse a minha mesa, entendeu? Minha mesa serve de suporte pro celular Já que eu não tenho ninguém pra segurar a câmera pra mim e nenhum tripé Bom, acho que vale eu conseguir mostrar pra vocês o headset E aqui está ele, tá? Eu usei ele só um pouquinho até agora Eu usei ele, só testei mesmo no PC Não joguei nenhum jogo com ele ainda E a primeira coisa que eu posso falar logo de cara pra vocês, cara É que é um headset muito confortável, tá? Muito confortável mesmo Aqui em cima nele, ó É extremamente macio, tá? Aqui é muito bem revestido essa parte de cima Ele não incomoda nem um pouco A espuma dele aqui é muito boa Acho que é de longe o headset mais confortável que eu já usei De longe, de longe mesmo Uma coisa só que eu reparei já de início É que ele não isola muito bem o som exterior, tá? Eu não sei se eu preciso regular ele um pouco melhor Com o formato da minha cabeça ou da minha orelha Mas ele parece que não isola tão bem o áudio exterior Eu não sei se é porque o headset que eu utilizava era mais apertado, né? Então ele acaba... Esse aqui eu achei que não isola tão bem o som exterior Outra coisa pra destacar pra vocês é que, ó O microfone Ele sai, ó, tá? Ele sai do headset Bem bacana isso aqui também A qualidade do microfone eu só testei um pouco também E parece ser muito boa também Provavelmente vocês não vão notar diferença nenhuma Desse microfone que eu tô usando aqui Pro microfone que eu usava no outro headset, tá? Geralmente esses headsets aí não tem muita diferença de microfone, né? Encaixar ele aqui Pronto Deixa eu ver, acho que encaixou Aí, encaixou Ele não gira aqui, ó E quando ele fica preso, ele tá preso Você só pode... Ele só é flexível aqui Nessas viradas É... Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês o controle Cadê? Deixa eu pegar o fio aqui O controle de mão dele Cadê? Cadê? O fio é enorme Tá? Estão vendo aqui Deixa eu tirar daqui essa coisa feia E aqui está o controle de mão dele Deixa eu ver se a câmera vai dar o foco Vamos ver É, não tá focando Que merda Mas é o seguinte Esse aqui é o controle de... Aí, focou Aqui nesse botão, ó Quando eu aperto ele Tá vendo que essa bolinha aqui, ó Tá verde Quando eu ligo com o headset Ela acende, tá? E ela fica verde E se eu apertar esse botão aqui Ela fica vermelha Ou seja, o microfone fica mutado, tá? Então você pode mutar o seu microfone Pelo próprio headset Você não precisa ir no seu computador Aqui do lado a gente tem O controle de som, né? Pra você aumentar O volume Uma coisa que eu gostei bastante É que esse aqui é um volume próprio do headset Então se eu mexo nesse volume aqui Não vai mudar o som do Windows Se você tá com o som do Windows em 100% E abaixar esse aqui pra tudo Você não vai ouvir nada Se você tá com o som do Windows em 50% E aumentar esse aqui Você vai ouvir em um som Se você tiver com ele com 50% E abaixar aqui Você vai ouvir em outro nível de som Então esse eu gostei bastante O meu headset não era assim É... aqui, ó Tá vendo que essa travinha aqui É, ó Vocês podem ver que tá escrito aqui, ó Não sei se vai Esperar a câmera focar de novo Aí, ó PC e Game Tá vendo? Aqui embaixo, ó PC e Game É aqui você pode... Aqui tá PC Aqui você pode mudar pra Game Eu só usei no PC até agora Eu mudei pra Game Tentando mexer no PC E não sai som nenhum Então vamos ver qual diferença Isso aqui vai fazer Quando eu for jogar algum game Eu pretendo fazer uma review completa dele pra vocês Esse aqui é só um vídeo de apresentação E outra coisa que eu queria mostrar É o cabo dele, ó O cabo dele Esse aqui dificilmente vai focar Mas o cabo dele é bastante resistente Como eu falei, ele é bem longo Eu não sei a certo o comprimento dele Mas ele é bem longo, tá? E ele é revestido Como se fosse um fio de nylon Não sei ao certo Eu sei que ele é bem, bem resistente Gostei bastante do cabo dele E aqui a gente tem os outros cabos, ó Esse aqui provavelmente são os cabos Pra ligar o headset no console Como eu falei, ele serve tanto pra PC Quanto pra Playstation 3 Quanto pra Xbox 360, tá? Eu nem mexi nesses cabos ainda Porque eu não tenho nenhum dos dois consoles Pelo menos por enquanto E aqui tem esse outro cabinho aqui Que eu nem sei pra que serve Também deve ser alguma coisa relacionada aos consoles Ele tem essas duas entradinhas aqui, tá? E pra ligar no PC Você pode ligar ele tanto por USB Quanto via P2, né? Deixa eu pegar aqui Olha aqui Aqui, ó É Golden Place ainda, né? E aqui Tem a outra entrada Você pode ligar tanto por USB Quanto pelo cabo P2 Então bem bacana Gostei bastante do headset Como eu falei Eu tava testando ele E pelo pouco que eu testei já no PC Ele é muito bom Sem dúvidas o maior do saque dele É a confortabilidade Ele não dói nem um pouco É muito, muito fácil De se acostumar com ele, tá? E agora eu preciso testar ele Dentro de um jogo, né? Vou testar ele dentro do COD Pra ver como é que é E aí em breve eu trago uma review pra vocês Como eu falei Esse headset foi me cedido pelo site Fatality.com.br O site é muito bacana O site que eu distribuí recentemente E, cara, eu fiquei impressionado Com o número de coisas que eles tem lá Principalmente se você é PC gamer Acesse lá que você vai gostar Eles tem teclados Headsets Mouses Mouses e Pads Eles tem mouses e Pads da própria loja Bem legais, tá? Esse headset aqui Se eu não me engano Tá na faixa de R$200 Como eu falei É um headset Que funciona tanto pra PC Quanto pra Play 3 Quanto pra Xbox 360 Então, de repente Se você quer um headset Multiplataformas aí E você não tá com dinheiro Pra investir em um muito mais caro Como os headsets Da Astro Ou da Triton, por exemplo Esse headset aqui Parece ser uma boa opção Aqui também, ó Ele tem o LED vermelho Aqui vocês não conseguem ver Mas aqui, ó Ele acende quando eu ligo Fica vermelho Bem bonito também Nos dois lados, tá? Então é isso aí O link da loja vai estar aqui Na descrição Pra vocês darem uma acessada lá Tá, beleza? Confere lá Caso você clique em algum link Tipo assim, de headset Por exemplo E a página que abrir Mostrar que só tem um headset Não se preocupe Que às vezes dá um bug mesmo É só você clicar Em uma das marcas lá Tipo, clica na Razer Ou na própria Ozone E vai abrir todos os headsets Que a loja tem disponível Daquela respectiva marca Às vezes dá um bug mesmo No site Quando você clica em headset E não aparece todos Só aparece um ou outro, beleza? Mas é basicamente isso aí Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixem nos comentários Sobre o vídeo da Face, cara Meu Deus do céu Vocês devem estar perguntando Por que eu não mostro a Face Já que eu já tô com a câmera? Bom, esse... Só pra vocês saberem O motivo de eu não ter mostrado a Face Nos 20 mil inscritos Foi justamente porque Eu não tinha uma câmera Que gravasse em HD Eu ainda não tenho Eu tenho, no caso Esse celular que eu comprei recentemente Tá? Ele filma em HD E eu vou usar ele mesmo Pra filmar Pra fazer o vídeo da Face Só que agora Eu já tenho uma data nova marcada E tem outro momento marcado Eu não vou revelar nada Pra vocês ainda Mas fiquem tranquilos Que esse momento de vídeo da Face Tá mais próximo Do que vocês imaginam, beleza? Então é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostou já sabe Não deixe de deixar o seu like Seu favorito Em breve eu trago aí Uma review completa Desse fone E é isso aí Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau